É isso aí galera, bem vindos à queda de paraquedismo. Hoje é domingo, o dia tá bonito pra caramba. Eu vou saltar com a Caroline, muito maluca, tanta coisa pra fazer num domingo. E o que você veio fazer no domingo aqui, Caroline? Fala aí pro pessoal. De saltar. Saltar de paraquedas, hein? Ai, Jesus. Mas tem um cara que é culpado de tudo isso, quem que é? Meu namorado. Meu namorado? E quem que é teu namorado? Que é da Praguinha. Exa lá, mano. Não sei o que pôs ela na roubada, é? Claro. Isso aí, meu irmão. Tem que saltar de paraquedas, não é? Pelo menos uma vezinha pra ver qual que é, né, meu? Cuidado pra não ficar viciado igual você, hein, mano? Ai, já. Ai, já, já, já. Vai ter que banquear de comer depois. Vai ter que ficar só pra gente. Quem mais que veio com vocês, do pessoal aí? Quem que foi aí? Veio o meu tio. O tio que também é paraquedista, sangue nos olhos. E essa moça bonita aqui? Minha prima postista. Prima postista? E você, meu irmão, não vai saltar não? Vou não. Por enquanto não. Não, né? Tá com medo? Eu também tô, normal. Tô aqui, eu não tô. Normal, ainda. É? É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Tessa, tessa. Ó. Tessa, tessa. Tessa, tessa. Tessa, tessa. Tessa, tessa. Tessa, tessa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL